Culinária na TV, oferecimento Nazapan Alimentos, qualidade e inovação no seu negócio. E Multibar, centenas de produtos para presentear e renovar a sua casa. É isso aí gente, Culinária na TV de hoje, direto aqui da casa da dona mocinha, que é super conhecida na cidade, chefe de cozinha e que vai ensinar a gente a fazer uma receita. Galinha picante que faz muito sucesso, que eu estou sabendo e ela vai contar todos os segredos agora. Papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. Dois peitos de frango desfiados, uma lata de ervilha e uma lata de milho, um maço de cheiro verde, um copo de azeitona sem caroço, dois tomates picados, um pimentão grande picado, duas cebolas picadas, uma cabeça de alho, três cenouras picadas, um copo de extrato de tomate, um copo de ketchup, duas caixas de creme de leite e um copo de maionese. Regiane é o seguinte, o primeiro passo é essa, os dois peitos de frango, é, tempera ao gosto de quem vai preparar, aí, segundo passo, refoga a cebola com alho, quando estiver dourando, eu coloco as verduras, já estão tudo adiantado também, nos pireques. Terceiro passo, coloco o frango já desfiado, aí, para concluir, coloca o extrato de tomate com ketchup, está tudo na receita, aí, para finalizar, coloca a maionese e o creme de leite, eu coloco a maionese e dou uma mexida, uma aquecida, aí, em seguida, eu apago o fogo, aí, coloco o creme de leite, aí, misturo, e, para finalizar, coloco o cheiro verde e está pronto para a pessoa até gostar. Tá, então, gente, olha só, a nossa galinha picante já ficou pronta, eu estou doida para experimentar. Essa receita rende até 10 pessoas, ou seja, a prática rápida, barata, que você pode fazer para a família toda. Mas, antes de experimentar, eu quero presentear aqui a dona mocinha com vale-compras de 250 reais, o Culinária na TV, em parceria com a Multibar, vai presentear as pessoas que virem a cozinhar com a gente, fica um convite para você cozinhar. Mande seu e-mail, culinarianatv, arroba tvcandelaria.com.br, Multibar, para quem não conhece, fica ali na Avenida Pinheiro Machado, próximo ao Brasília, não tem erro, estacionamento próprio, você que vai se casar, eles trabalham com lista de casamento, para você que, de repente, é empresário, trabalha com lanchonete, restaurante, pizzaria, eles trabalham com estufas, tudo o que você precisar, na Multibar você vai encontrar, dá uma passadinha lá, o mineiro e toda a equipe vão atender vocês com todo carinho. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou ter que experimentar. Obrigado, viu, dona mocinha? Vou experimentar aqui e ver se ficou bom. Vamos lá? Culinária na TV Oferecimento Nazapan Alimentos Qualidade e inovação no seu negócio E Multibar Centenas de produtos para presentear e renovar a sua casa Zé